De acordo com as Nações Unidas, a Índia se tornou o país mais populoso do mundo em 2023. Você consegue adivinhar qual é a posição dos Estados Unidos da América nessa classificação? É um número 3, e os Estados Unidos são o quarto maior país em termos de tamanho. Ocupa cerca de 6% da massa terrestre da Terra. Muito espaço para os 335 milhões de pessoas que vivem lá, certo? Não há necessidade de se comprimirem em uma única região. Bem, não é bem assim. A população dos Estados Unidos é distribuída de forma bastante desigual. Vamos traçar uma linha bem no meio do país. Ela vai de Dakota do Norte, no norte, até o Texas, no sul. Depois de inserir os dados do censo e fazer alguns cálculos, surgem números surpreendentes. 80% da população dos Estados Unidos vive a leste da linha imaginária. Os 20% restantes vivem a oeste. Isso equivale a apenas 1 em cada 5 norte-americanos. Estamos falando de grandes áreas metropolitanas, como Los Angeles, San Diego e São Francisco. Difícil de acreditar? Basta olhar para um mapa de satélite dos Estados Unidos à noite. A parte direita, costa leste, está brilhando muito, não é? Mas por quê? Por que há um desequilíbrio tão grande na população? Em poucas palavras, história e geografia. A costa leste é o local onde os Estados Unidos se tornaram independentes em 1776. Essas são as 13 colônias originais. Em pouco tempo, os colonos começaram a se espalhar para o oeste. Um marco importante foi a compra de Louisiana, em 1803. Hoje, essa região é, em sua maior parte, o que chamamos de meio-oeste. A área se alinha muito bem com a bacia hidrográfica do Mississippi. Sim, isso significa uma abundância de solo fértil ideal para a agricultura. Mas será que isso significa automaticamente um aumento na população? Os dados demográficos dos Estados Unidos revelam que a maioria de seus cidadãos vive ou na costa leste ou na oeste. Isso deixa um grande pedaço de terra no meio do país praticamente vazio. É conhecido como o cinturão subpovoado dos Estados Unidos. A área se estende da fronteira com o Canadá ao norte até o México ao sul. A área total da superfície dessa faixa de terra é de 900 mil metros quadrados. Isso é duas vezes o tamanho da Califórnia. Um enorme pedaço de terra. De fato, essa estreita faixa representa 12% dos Estados Unidos contíguos. Ou seja, os Estados Unidos sem o Alasca e o Havaí. O cinturão passa de norte a sul por sete estados. Mas sua população representa apenas 1% do total de pessoas que vivem nos Estados Unidos. Isso não significa que a área esteja completamente vazia. Ela ainda é o lar de pouco mais de 3 milhões de pessoas. Essa é aproximadamente a população do país insular da Jamaica. Mas há espaço aqui para muito mais residentes. Vejamos o exemplo da Nigéria. Sua área total de terra é um pouco maior do que o cinturão pouco habitado dos Estados Unidos. Mas a população da Nigéria é de 206 milhões de pessoas. Isso a torna o sétimo país mais populoso do planeta. Impressionante, não é? Mas por que o meio oeste americano não está vivendo de acordo com seu potencial? Chegou a hora de uma última aula de história. Já mencionei como os Estados Unidos se expandiram da costa leste para a costa oeste. Isso não significa que o oeste estava ficando muito para trás. Veja, por exemplo, as cidades de São Francisco e Los Angeles. Elas foram incorporadas em 1850. Isso foi apenas 13 anos depois de Chicago. No ano seguinte, Portland foi incorporada. Você já entendeu a situação. E então, em 1869, os Estados Unidos concluíram a construção de sua primeira ferrovia transcontinental. Em termos de transporte, o país estava unificado. Não há nenhuma razão histórica forte o suficiente para explicar por que tão poucas pessoas vivem no centro do país. Chegou a hora de uma geografia interessante. Se você observar o mapa físico do país, verá que esse cinturão fica nas grandes planícies. Como o nome sugere, a área é plana, o que deve ser ideal para grandes assentamentos. Bem, não é bem assim. A leste dessa região, há uma enorme mancha de cor marrom. Ela é coberta por montanhas. Mas não são quaisquer montanhas. São as montanhas rochosas. A cordilheira tem cerca de 76 milhões de anos. Ela tem vários picos com mais de 4 mil metros. E a maior parte das montanhas rochosas são parques nacionais. Uma vasta reserva natural. Mas o mais importante é que a cordilheira desempenha um papel vital no clima da região. Você já ouviu falar do efeito de sombra de chuva? Deixe-me explicar. Sistemas de clima úmido se formam sobre o Oceano Pacífico. Em seguida, viajam para o leste, onde encontram as montanhas rochosas. O ar tem que subir pelas montanhas. É nesse ponto que ele esfria e condensa. O resultado final? Muita chuva e neve para as pessoas que vivem a oeste da cordilheira. E apenas algumas gotas a leste dela. Quando o ar do Pacífico finalmente chega às grandes planícies, ele não contém mais muita umidade. Na verdade, o sistema meteorológico começa a absorver a umidade da paisagem circundante. Isso cria um clima árido a leste das montanhas rochosas. Essa é a localização exata do cinturão onde vivem tão poucos americanos. É uma das partes mais secas do país. Então, quando os colonos chegaram no século XIX, eles pensaram. Não, vou continuar para o oeste. Além disso, eles estavam indo para a Corrida do Ouro na Califórnia. O clima nessa parte das planícies não é muito bom para a agricultura. E as enormes flutuações na temperatura do ar também não ajudam. Em um único dia, as temperaturas podem cair de 20 a menos 2 graus Celsius. Essas mudanças repentinas na temperatura externa são prejudiciais à saúde humana. É como entrar em uma sala com um ar-condicionado em um dia escaldante de verão. Não é uma sensação agradável. O sul da Califórnia tem um clima igualmente seco. No entanto, cerca de 40 milhões de pessoas vivem lá. Isso faz da Califórnia o estado mais populoso dos Estados Unidos. Seu segredo? Uma vasta rede de canais de irrigação e aquedutos, além de uma parte da água do Rio Colorado. Os verões nas grandes planícies são muito quentes, enquanto os invernos são extremamente frios. A razão por trás desses padrões climáticos selvagens são os ventos polares. Eles pegam carona ao longo da cordilheira das montanhas rochosas e depois descem rapidamente para as planícies. Um dia de inverno em Wyoming, por exemplo, pode começar agradavelmente quente. Porém, no final da tarde, a temperatura pode cair facilmente abaixo de zero. Você simplesmente não saberia como se vestir e provavelmente não gostaria de se mudar para cá. Isso também é o que 99% dos norte-americanos pensam. Os seres humanos gostam de se sentir confortáveis. Por isso escolhemos viver em zonas de clima temperado. Os lugares que são muito frios ou muito quentes não têm uma grande população. Basta olhar para o continente habitado mais seco. Você adivinhou corretamente. É a Austrália. Quase 70% do país é árido ou semiárido. Essa é uma maneira sutil de dizer que é um deserto. É por isso que os australianos estão amontoados em áreas costeiras. 90% deles vivem em grandes cidades como Sydney, Melbourne e Perth. A única exceção é a capital, Canberra. Ela foi construída no interior, perto de uma fonte de água. Mas o interior da Austrália é escassamente povoado, assim como nos Estados Unidos. Há apenas uma grande cidade em uma área do tamanho de 12 Lagos, Michigan, ou 700 mil quilômetros quadrados. Uma grande saudação aos moradores de Alice Springs. Eles realmente vivem em um oásis. E o que dizer de lugares com clima temperado como a Europa? A população é distribuída uniformemente por lá, certo? Sim e não, dependendo do país. Na Alemanha, 77% das pessoas vivem em áreas urbanas. Elas têm muitas cidades grandes para escolher. Berlim, Hamburgo, Munique e Colônia têm mais de 1 milhão de habitantes. Mas vamos dar uma olhada na vizinha França. Quantas cidades com mais de 1 milhão de habitantes você consegue citar? Ok, Paris, sem dúvida. Ela tem mais de 12 milhões de habitantes em sua área metropolitana. Mas agora vem o fato surpreendente. As duas próximas cidades da lista, Lyon e Marseille, têm uma população de apenas 2 milhões de habitantes, respectivamente. Dá pra perceber o enorme desequilíbrio, não é? Esse é o caso da maioria dos grandes países europeus. Na Grécia, por exemplo, 35% da população vive na capital, Atenas. Portanto, o centro amplamente subpovoado dos Estados Unidos não é um exemplo único. Os Estados Unidos são uma terra das oportunidades, mas as chances de encontrar uma vida melhor são maiores nas grandes cidades. As 100 maiores áreas metropolitanas do país respondem por pelo menos 3 quartos do PIB do país, e a maioria delas está localizada nas costas leste e oeste. Não há cidades com mais de 1 milhão de habitantes no cinturão subpovoado do país. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri